Elon Musk declarou que o arrebatamento está próximo. Sim, você ouviu corretamente. Elon Musk, conhecido por ser o cérebro por trás da Tesla e da SpaceX, está agora gerando polêmica no mundo inteiro ao falar de um fenômeno que há séculos cativa a humanidade. No vídeo de hoje, vamos revelar os mistérios do arrebatamento, um conceito fascinante enraizado nas crenças de certos círculos cristãos e por que Elon Musk assustou todos com sua declaração. E como isso pode mudar tudo o que sabemos sobre o futuro? Então fica comigo até o final do vídeo que eu te conto tudo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E agora, vamos ao vídeo! A Bíblia contém não apenas uma, mas diversas passagens com referências ao fim dos tempos, de acordo com o livro sagrado. Segundo a Bíblia, a humanidade vive em três fases distintas, porém interligadas até o dia do juízo final, conforme relatado no Apocalipse. E é possível que já estejamos vivenciando uma dessas fases. O tema é delicado, cheio de controvérsias. Há quem acredite em cada palavra traduzida na Bíblia. Existem pessoas que creem em Deus e em todas as atividades, mas não acreditam que haverá um fim do mundo, conforme pregam as religiões. Há também aqueles que não acreditam em nada disso e afirmam que o fim dos tempos ocorreu para aqueles que já morreram. O fato é que o livro mais lido do mundo traz revelações intrigantes sobre o anticristo, o arrebatamento e a grande tribulação. Sobre o anticristo, existem diferentes definições para o termo. Uma delas é que não se trata de uma única pessoa, mas de um grupo de pessoas. Nesse grupo, cada um age como consequência da outra. E inicialmente, todas parecem querer o bem. No entanto, o anticristo é aquele que nega a Santíssima Trindade composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele surge para se opor e substituir Jesus Cristo antes de sua segunda vinda. Curiosamente, o anticristo apresentará uma proposta de paz mundial, falando em nome de Deus e promovendo a união entre os povos. E ele até possibilitará que o povo judeu construa seu templo no Monte Moriá, o local onde Deus teria pedido a Abraão o sacrifício de seu único filho Isaac. Esse é o mesmo local onde Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém. No entanto, a Bíblia não revela quem ou como será o anticristo, podendo ser uma única pessoa ou um grupo de pessoas. De acordo com Lamartine Pozella, pastor da Igreja Batista, os crentes serão os primeiros a reconhecer o anticristo, pois são instruídos a identificar o primeiro sinal de sua presença, que seria a assinatura de tratados de paz mundial. O Papa Pio IX afirmou que Satanás disfarça o anticristo com o título de Cristo. Ele advertiu que a marca que identificará o anticristo é sua afirmação como sendo Deus, ao tentar tomar o lugar de Deus. De maneira surpreendente, isso desencadeará o início dos tempos finais, já que o suposto pacificador conseguirá entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo de Jerusalém, declarando-se como se fosse Deus. Isso está previsto para ocorrer em meio à grande tribulação, quando os judeus e todo Israel se voltarão contra o anticristo ao mesmo tempo em que o mundo se voltará contra Israel. Fica comigo que no próximo tópico eu te explicarei melhor sobre o que significa a grande tribulação. A grande tribulação A grande tribulação é o tempo que acontece antes de Jesus Cristo voltar e do julgamento final. É um período de muito sofrimento para muitas pessoas, especialmente para aquelas que seguiram o anticristo, como descrito no livro de Mateus capítulo 24, versículo 21. Jesus disse aos seus discípulos que haveria uma grande tribulação como nunca antes aconteceu desde o começo do mundo e nunca mais acontecerá. Durante esse período também, chamado de grande aflição, a humanidade enfrentará grandes desastres naturais como terremotos e maremotos em muitos lugares. Esses eventos são apenas o começo das aflições e dores para as pessoas. Muitos surgirão falando em nome de Cristo, mas serão falsos profetas que enganarão muitas pessoas com suas palavras. Na verdade, estarão promovendo o mal, indo contra a moral e as religiões, o que resultará na exclusão do amor e da fraternidade entre as pessoas na terra. O ódio e a traição serão predominantes e esses sentimentos serão fundamentais para as pessoas tentarem sobreviver. No entanto, antes que isso aconteça, a humanidade experimentará dias de paz. Pelo menos será essa a sensação, conforme descrito no capítulo 24 do livro de Mateus. Isso será semelhante aos dias em que as pessoas tinham seus banquetes e se entregavam aos prazeres da carne antes do dilúvio, quando Noé entrou em sua arca e todos foram afetados pela enchente. Da mesma forma, o período antes do retorno de Cristo será o momento em que os verdadeiros seguidores da palavra de Deus serão alvos através do que é conhecido como o arrebatamento. O arrebatamento As palavras de Cristo dizem que no dia do arrebatamento, de dois homens que estiverem no campo, um será levado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, devemos ficar atentos, pois não sabemos quando o dia do Senhor virá. Essas palavras nos mostram a ideia de que serão salvos aqueles que nunca pecaram ou tiveram seus pecados redimidos, definitivamente mantendo sua fé firme. O arrebatamento, conforme as palavras de Deus, ocorrerá durante o período da Grande Tribulação. Aqueles que forem objeto dessa ação serão literalmente retirados da vida como a conhecemos, diretamente para o reino, onde viverão em paz. Esse período corresponde aos sete anos que antecedem o dia do juízo final. Assim, não apenas os maus, mas também muitos dos bons, passarão por dias de calamidade e aflição, ou seja, a Grande Tribulação, como Jesus Cristo mencionou. Durante esse período, alguém ao seu lado pode ser repentinamente recolhido, enquanto outros, mesmo sendo de bom coração, humildes e caridosos, podem ser deixados para enfrentar mais sofrimentos e calamidades. Para Deus, o dia não importa, mas sim as boas ações, e aqueles que as realizam têm a chance de serem arrebatados a qualquer momento. No entanto, a data exata é desconhecida, como a Bíblia nos informa. O livro das revelações, também conhecido como Apocalipse de João, é considerado um conjunto de previsões antes, durante e após o retorno do Messias. Esse livro repleto de simbolismos é de grande importância para judeus, cristãos conciliando crenças como a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final, o céu e o inferno, entre outras. O juízo final será o dia do julgamento feito por Deus, aqueles que forem absolvidos serão levados ao reino dos céus, enquanto outros sofrerão sua penitência no inferno. Este livro, repleto de simbolismos, é de grande importância para judeus e cristãos conciliando crenças como a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final, o céu e o inferno, entre outras. Bom, agora que você entendeu melhor o contexto, chegamos no ponto alto do vídeo. Vou te mostrar agora as fortes declarações de Elon Musk sobre o arrebatamento e por que está causando um alvoroço na internet. Então, continua comigo, que eu te conto tudo. O despertar profético de Elon Musk Após alguns dos eventos escritos na Bíblia, Elon Musk surpreendeu ao confirmar, em uma entrevista fascinante com Babylon B, que o arrebatamento está prestes a acontecer. O renomado bilionário e cofundador da Tesla, conhecido por suas inovações tecnológicas, mergulhou em uma discussão séria sobre seus pontos de vista sobre Jesus Cristo e a religião. Embora Musk concorde com os ensinamentos, ele ainda se abstém de se chamar cristão. Mas pessoas religiosas, incluindo os cristãos, podem rejeitar suas ideias. Musk acredita nas leis do universo e pode ser categorizado como ateu, rejeitando a existência de Deus e vendo o universo de uma perspectiva científica e baseada em dados. No entanto, ele já reconheceu ter acreditado em Deus quando jovem. Ele já frequentou uma escola judaica e anglicana na infância, mas não acredita nas histórias religiosas como verdade. Ele acredita em alguns princípios da religião como perdoar e amar ao próximo. Ele acredita que essas ideias são importantes em um mundo onde prevalecem o caos e o egoísmo. Embora Musk compartilhe algumas ideias elevadas das religiões, ele não é religioso e não acredita em uma divindade. Ele já contou que orou pela missão bem-sucedida da cápsula Dragon no Golfo do México. Mesmo não sendo muito religioso, achou que a missão foi algo positivo para o mundo todo. A ascensão de Elon Musk tem sido um assunto importante de discussão, ainda mais pelo seu nome. O nome Elon tem origem hebraica e é usado como nome masculino para meninos hebreus. também pode ser usado como sobrenome judeu. Em alguns grupos étnicos africanos, é usado como nome feminino com o significado religioso de Deus te ama. O nome é tirado do Antigo Testamento da Bíblia. Quando foi questionado sobre se ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Musk mostrou uma perspectiva profunda. Ele afirmou concordar com os princípios defendidos por Jesus, reconhecendo a grande sabedoria em seus ensinamentos. Destaca a importância de dar a outra face em vez de buscar vingança, empatizando perdão e tratando os outros como gostaríamos de ser tratados. Musk particularmente destaca o valor do antigo ditado, ame o próximo como a si mesmo. A abertura de Elon Musk se torna evidente ao abordar a ideia de Jesus salvar as pessoas. Com uma pitada de otimismo, expressa sua certeza de que será salvo, questionando com razão por que não seria. Mas apesar de todos os acontecimentos com Musk e assuntos o qual ele esteve envolvido sobre religião, algo um pouco assustador veio à tona. Musk confirmou que o arrebatamento está próximo e já existem sinais visíveis acontecendo ao redor do mundo e acrescentou dizendo isso é algo que o mundo inteiro pode sentir algum prazer e realmente ver como uma conquista da humanidade em tempos desafiadores com poucas notícias boas. E em outro momento complementou dizendo Se Jesus está salvando as pessoas, eu não vou ficar no caminho dele. Eu espero que seja verdade. Eu seria salvo. Por que não? Devemos também manter em mente que o arrebatamento e o retorno do Cristo são dois eventos diferentes. O arrebatamento ocorrerá antes do início do período de tribulação, enquanto o retorno de Cristo à terra ocorrerá no fim dele. E agora vou te mostrar os seis sinais atuais que mostram por que a volta de Cristo e o arrebatamento está próximo, segundo Elon Musk. O supersinal, o renascimento de Israel como nação. Muitos especialistas em profecia consideram o renascimento de Israel como um supersinal. Essencialmente existem dois motivos para isso. Primeiramente, todos os outros sinais dos tempos finais dependem dele. Antes da fundação do Estado de Israel, nenhum outro sinal do fim poderia ter se cumprido. Em segundo lugar, os especialistas chamam o renascimento de Israel de supersinal por causa das suas enormes dimensões. Estatisticamente, era impossível prever esse sinal com todos os seus detalhes e premissas, para então observar em tempo real cada detalhe se cumprindo, exatamente como ocorreu em nossos dias. A refundação da nação de Israel ocorreu em 14 de maio de 1948. Com exceção de Jonas, todos os profetas veterotestamentários previram que Israel voltaria a ser uma nação e que o povo judeu retornaria à sua antiga pátria vindo de todas as partes do mundo. O renascimento de Israel é o principal aspecto desse supersinal, mas há muitos outros sinais do fim dos tempos ligados a ele. A Escritura Sagrada contém várias profecias sobre eventos que ocorreram antes ou depois do renascimento de Israel, a partir de fins do século XIX. Sinal geopolítico Adicionalmente ao renascimento da nação de Israel, a Bíblia também prevê várias outras circunstâncias geopolíticas. Em Ezequiel 38, por exemplo, lemos de um ataque a Israel que ocorreria nos tempos finais após o renascimento da nação. Trata-se aqui de uma das profecias bíblicas mais ricas em detalhes. Ela menciona uma coalizão estatológica de países que incluirão a Rússia, a Turquia e o Irã. Esses países se unem numa aliança militar contra Israel. A Rússia lidera essas forças de combate reunidas que atacarão Israel a partir dos montes ao norte. Seu objetivo é saquear Israel. Contra esse ataque escatológico que Deus derrubará de modo rápido e sobrenatural a Arábia Saudita, bem como Tarsis, e todos os seus governadores protestarão. Sinal da natureza No seu discurso do Monte das Oliveiras, Jesus mencionou diversos sinais da natureza que aumentarão em frequência e intensidade à medida que nos aproximarmos dos tempos do fim. Pare um pouco e lembre-se dos numerosos fenômenos incomuns de intemperismo e terremotos que ocorreram nos últimos anos. Parece que com cada nova catástrofe ouviremos cada vez mais frequentemente falar de conceitos como inéditos, únicos ou eventos do século. Haiti, Japão, Indonésia, Chile, Paquistão. Esta é apenas uma seleção de lugares em que ocorreram catástrofes devastadoras no passado recente. O mundo passou a se dar conta do poder destruidor de terremotos que desencadearam tsunamis e custaram várias centenas de milhares de vidas humanas. SINAL ESPIRITUAL Existem sinais espirituais positivos e negativos requerendo nossa atenção. Os aspectos positivos incluem que, conforme a profecia bíblica, podemos contar com que mais judeus recebam Jesus como seu Messias e que todas as nações sejam alcançadas com o Evangelho. Os sinais negativos também incluem a previsão de que lidaremos com apostasia, um abandono da verdade, na igreja em geral, com a disseminação de falsos cristos, de seitas e de fraudes espirituais, com perseguição de judeus e cristão, presença de zombadores e o aumento do ocultismo. O livro de Apocalipse informa que as práticas ocultas e os atos demoníacos serão encontrados no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, 144 mil evangelistas judeus proclamarão corajosamente o Evangelho por todo o mundo. Muitas pessoas se decidirão a favor de Cristo e lhe entregarão sua vida, e muitas delas morrerão como mártires. Sinal Social A passagem a seguir resume de forma convincente os sinais sociais, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, abarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sinal Tecnológico Muitas profecias da Escritura apontam para uma tecnologia altamente desenvolvida, indispensável para viabilizar determinados eventos futuros. Quando os profetas do Antigo Testamento receberam mensagens e visões do Senhor, eles muitas vezes não compreendiam os detalhes das suas profecias. Do ponto de vista tecnológico, o cumprimento de muitas dessas profecias não era possível na ocasião. Armas nucleares, transmissão por satélite e internet, gigantescos arquivos de dados, manipulações de DNA, inteligência artificial, sistemas de monitoramento, transumanismo e muitas outras tecnologias atuais e emergentes são descritas ou necessárias na profecia bíblica para viabilizar os eventos escatológicos. Hoje, já existem todas as tecnologias necessárias para o cumprimento da profecia escatológica. Agora me diz, você acha que Musk está certo? Esses sinais são provas de que o arrebatamento está próximo? Então, deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo!